O eleitor que não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente no cartório eleitoral. O prazo é de 60 dias. Aquele que não justificou no dia da eleição tem que vir aqui mostrando, apresentando para a justiça a impossibilidade de ter exercido seu direito de voto no dia da eleição para que o juiz aprecie e defira ou não a justificativa. Porque se o juiz não deferir ele vai pagar uma multa por não ter votado uma multa no valor irrisório, um valor alto de R$ 3,50. A não justificativa também pode impedir que o eleitor participe de concorrência ou administrativa da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, além de ficar impedido de se inscrever em concurso público. Se esse eleitor não tiver votado para prefeito e não votou no primeiro e segundo turno, não votar no segundo turno, aí sim, o título dele vai ser cancelado lá por mês de abril, mais ou menos, ele vai ser notificado por edital para regularizar a situação. Se não regularizar, aí terá o título cancelado. Três eleições consecutivas. A justiça eleitoral lembra ainda que quem não votou no primeiro turno e nem justificou não fica impedido de votar no segundo turno até o dia 28. Ele pode se dirigir ao local de votação e votar normalmente no segundo turno, independentemente se votou ou justificou no primeiro turno.